Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas Lojas em Ribeirão. E Cicredi. Gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e dessa vez eu quero falar dos 65 anos da ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, com a presidente executiva da entidade, a Neucina Tropardi. Aí eu quero falar que a Neucina, ela não é presidente executiva da ABA apenas, ela é diretora-geral jurídico, relações governamentais, ESG e complice da DASA Saúde Integrada. Saiu, você vê que saiu, né? Agora consegui fazer sair. Neucina, obrigado por nos receber e pra gente falar dessa festa da ABA, entidade importantíssima no país. Obrigada, Edmo. Eu que agradeço o convite para estar aqui com você e ter a oportunidade de falar um pouquinho da ABA, que esse ano faz 65 anos, como você bem colocou. São 1.400 marcas associadas à ABA. Não é pouco, não. As pessoas podem pensar, falar assim, poxa, mas tem milhões de anunciantes no Brasil, bilhões de empresas, sei lá, milhões, bilhões de empresas, sei lá o quê. Mas que possa estar preocupada com a classe, com a categoria e com o negócio do anunciante, é um número muito grande. É um número expressivo. A ABA é a única associação no Brasil que reúne os anunciantes. Então, o elo em comum entre as empresas que são associadas da ABA é o fato de elas serem anunciantes. E a gente sabe que o conceito de anunciante, ele se expandiu consideravelmente nos últimos anos. Você tem hoje anunciantes diversos, em diversos segmentos do mercado, da economia, e essas empresas estão lá associadas à ABA. Então, a ABA tem aí como sua fonte primordial de atuação a defesa dos interesses dos anunciantes brasileiros. E não só brasileiros, como anunciantes globais, o que torna o desafio extremamente mais capacitado, mais forte, mais pesado. Exatamente. A ABA faz parte da WFE, que é a ABA global, que reúne todos os anunciantes globais. E ela faz parte dessa associação global, trazendo aí as discussões mais atuais em termos de marketing, de publicidade, aqui para o Brasil. E nós temos entre os nossos associados, empresas que são globais, que fazem parte do quadro de associados. Essa WFA que ela se referiu é a World Federation of Advertisers, que é essa organização mundial, que é a ABA mundial. Bom, Nelcinda, tem um tripé que vocês propõem na ABA e que eu acho que propor esse tripé hoje é um desafio fantástico, porque a liberdade de expressão, um deles, o marketing responsável, o segundo deles, e a autorregulamentação da publicidade, o terceiro deles, talvez eu ache esse último o mais já embalado, embala neném, mais preparado hoje para ser suportado no mercado. Mas eu acho os três tripés um desafio. É um desafio, porque nós estamos num mundo em constante evolução, especialmente na área publicitária. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, voltar 10, 15 anos, eu praticamente não tinha mídia social no Brasil, eu praticamente não tinha marketing de influência no Brasil. Hoje, em 2024, as mídias sociais, o marketing de influência é o que mais cresce ano após ano. E agora tem também a inteligência artificial influenciando diretamente da atividade publicitária. Então, você vê que é um mercado que está em constante evolução e, portanto, é muito importante essa atuação que a ABA faz na defesa da liberdade de anunciar, da liberdade de expressão comercial, uma defesa pela autorregulamentação, porque nós entendemos que já existem mecanismos, tanto legais como de autorregulamentação, para disciplinar a atividade publicitária. Então, é importante que a gente foque a nossa atuação para a defesa dos anunciantes, mas levando em consideração que nós estamos num momento agora de muita evolução na própria atividade de anunciar, na própria atividade publicitária. Eu disse que eu achava mais factível a autorregulamentação da publicitária, porque o Conar, basicamente, está efetivado, o Conar está maduro, e a ABA é um pilar importantíssimo do Conar, entre outras entidades, que a gente vai falar do SEMP daqui a pouco. Mas eu acho que ele é o pilar mais prontinho, eu vejo pela dedicação, pelo respeito, pelo que as empresas respeitam e aceitam, acatam as decisões do Conar, eu acho ela a mais factível possível. E vocês são cofundadores do Conar. Cofundadores e apoiadores, indicamos membros do Conselho Superior, indicamos membros para fazer parte do Conselho de Ética, para serem parte das câmaras julgadoras, apoiamos integralmente a atuação do Conar, e entendemos que é uma atuação relevante, importante, e que já tem tradição já no Brasil. O Conar atua há mais de duas décadas, trazendo essa segurança para a publicidade brasileira. E os resultados do Conar têm demonstrado isso. Com relação ao SEMP, Nelsina, o SEMP, no passado, a ABBA decidiu por se retirar do SEMP, e o que acho que foi o começo do que a Regina Augusto agora vai enfrentar para reestruturar o SEMP, que teve um começo bacana, um começo promissor, posso dizer, até antigamente falava alviçareiro, e depois começou a esbarrar em questões e dificuldades, provocando até a retirada, em alguns momentos, da ABBA. O SEMP, a ABBA está de volta ao SEMP, apoiando integralmente o SEMP, fazendo parte do SEMP. nós saímos no passado e tivemos um diálogo ao longo de mais de um ano que culminou o nosso retorno. O que eu acho que aconteceu? Justamente o que eu falei há pouco, o mercado publicitário vem se revolucionando nos últimos anos. E acho que o SEMP entendeu isso, entendeu essa revolução, entendeu que o mercado está passando por diversas alterações e vem adaptando cada vez mais a sua atuação para abraçar esse mundo novo. Eu sempre disse, mesmo quando a ABBA não fazia parte do SEMP, que o SEMP é o palco para as entidades todas estarem lá e falarem sobre o mercado publicitário de uma forma mais abrangente, envolvendo outras questões. Então, a ABBA voltou para o SEMP e segue apoiando a agenda da associação porque entende a relevância do seu papel no mercado publicitário brasileiro. Para quem desconhece o que é o SEMP, o Conselho Executivo de Normas Padrão, ele foi criado para reger todo o mercado publicitário, tendo como signatárias as principais entidades desse mercado, como a Associação Brasileira dos Anunciantes, a ABBA, como a ABAP, a Associação Brasileira dos Agentes de Propagandas, as centrais de Aldora, as empresas de rádio, a Berte, enfim. E, em algum momento, começou a esbarrar e tinha, Neucina, um respeito muito grande pelo certificado do SEMP por parte dos veículos de comunicação. hoje, não sei se o que pode ter ocasionado, caiu essa exigência dos certificados e que, de certa forma, deu uma enfraquecida na percepção do SEMP. Eu não sei se aconteceu bem isso, se é essa questão importante, mas eu acho que eu destaco hoje, dentre os participantes do SEMP, você citou várias associações, mas, por exemplo, hoje nós temos associações que representam os chamados elos digitais. Porque, de novo, o que a gente não pode tirar de frente aqui, não pode esquecer, é que as mídias sociais, elas têm crescido muito no mercado publicitário. Os anunciantes, os investimentos em mídias sociais crescem ano após ano. Então, um exemplo dessa evolução do SEMP é que hoje eu tenho lá um grupo de representantes dos chamados elos digitais, que são um fator importante aí no mercado publicitário. A gente costuma citar que, segundo o relatório The Voice of the Marketeer, de 2024, o digital vai continuar sendo protagonista do crescimento da publicidade, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas, no Brasil, isso é muito importante, porque, segundo a Comscore, o brasileiro passa, é a segunda população mais conectada do mundo. o brasileiro passa em média nove horas por dia conectado. E é a terceira população que mais usa mídias sociais no mundo. Com esse cenário, com esses fatos todos, é compreensível a gente ver um crescimento do investimento nesses canais. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi? Que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo pra te ver sonhando aqui no Cicred não é só dinheiro é ter com quem contar é confiar, realizar de jeito maneira não é só dinheiro é ter o parceiro eu sou o Cicred todo o Brasil inteiro não é só dinheiro é ver com quem contar Abra sua conta no Cicred e aí é Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá, uma beleza construção. Diálogo, apoio, acirpe, valorab, Moosecake, English in Company. Irajá Materiais para Construção e Sicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a presidente executiva da Associação Brasileira dos Anunciantes, Neucina Tropardi. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Nós vimos e estamos vendo o futuro sustentável, tão pregado, tão programado. E você, Madasa, você é a diretora-geral de Compliance ESG. Eu vejo, principalmente, nos países que estão passando os seus governos para a direita. Já vimos o Trump nos Estados Unidos e outros países, causando um terror para o ESG, Compliance e sustentabilidade. Isso é uma coisa que está muito pertinente e ligada à extrema-direita. Como é que vai essa preocupação, Paira, sobre a DASA, sobre a Associação Brasileira dos Anunciantes? Vou falar sobre a aba, que estou aqui representando a associação nessa nossa conversa. Acho que a gente encara a situação com muita tranquilidade, porque, na nossa opinião na aba, esse é o caminho que não tem volta. E não tem volta, porque nós percebemos que os consumidores estão cada vez mais preocupados com questões de ESG, com questões de Compliance. A gente sabe que o consumidor, quando vai procurar uma marca, um produto, ele vai buscar os atributos do produto, se ele funciona, se ele não funciona, se ele é bom, se ele não é bom. Ele ouve opinião de pares, né? Ouve as opiniões dos outros consumidores, e ele também busca saber quem é a empresa que está por trás desse produto. Isso acontece fora do Brasil, isso tem acontecido dentro do Brasil. Então, na verdade, eu acho que essa é uma dimensão que não tem mais volta. Mas é bem verdade também que o que está acontecendo é que a gente também está vendo, cada vez mais, o ESG integrado na agenda de negócios da companhia. Então, as companhias têm feito seus planejamentos, né? Tevei isso na aba, muita discussão nesse sentido com os demais associados, que os planejamentos de negócios, estratégias de negócio das companhias, cada vez mais abraçam essa dinâmica do ESG, porque entende que a empresa tem, a marca tem um papel relevante na sociedade e o consumidor busca entender se a marca está desempenhando o seu papel social, vamos dizer assim, no mercado. E nós falamos ESG e compliance, e não podemos esquecer do momento agudíssimo, eu vou chamar de agudo, na inteligência artificial, das questões LGBT, de brand safety de dados, quer dizer, são coisas que embatem com a legislação de cada país, ou às vezes mundial, e que também precisa os anunciantes estarem antenados com isso, né? Você trouxe um aspecto importantíssimo. Quando a gente vai para a mídia social, para a mídia programática, para a utilização de dados, tem um aspecto super positivo, que é eu consigo fazer uma comunicação personalizada para o meu consumidor. A gente está entrando, a sensação que eu tenho é que a gente está entrando numa era em que as comunicações personalizadas, os produtos personalizados, vão ser muito importantes, né? Então, cada vez mais você vê as empresas buscando formatar a sua comunicação para o seu consumidor. Então, a mídia programática, as mídias sociais, te dá essa oportunidade. Por outro lado, traz uma preocupação de saber aonde que a sua marca está, que tipo de site, que tipo de mídia social, que tipo de páginas a sua marca está sendo anunciada. Porque, a depender de onde ela for parar, traz um problema de reputação para essa marca. Então, preocupada com isso, a aba lançou, em 2021, o Guia dos Padrões de Brand Safety, mais estrutura de adequação, que é um guia que a gente trouxe da WFA para o Brasil, né? Trazendo dicas, informações para os marqueteiros se preverirem desse risco que nós estamos colocando aqui. E aí, em 2022, pela aba, eu acabei lançando um livro chamado Conectados por Dentro do Brand Safety, que a gente também traz algumas reflexões e algumas dicas e alguns direcionamentos para que as marcas se preocupem em verificar para onde os seus anúncios estão sendo direcionados. Porque isso traz uma questão reputacional importante, que a gente verifica. Eu não posso deixar de falar dos 65 anos da aba, o livro que está sendo lançado, antes que esse programa termine, porque isso é importantíssimo, né? Marketing e comunicação para inspirar e transformar os seus 31 artigos dentro desse livro. Fala um pouquinho para a gente, Nilcinha. Pois é, nós vamos lançar esse livro agora. O livro agora, ele é em comemoração aos 65 anos da aba, né? E esse é um livro que reforça a relevância do marketing, né? Na transformação... A relevância que a aba desempenhou e vem desempenhando na transformação do marketing brasileiro, né? Por meio do seu protagonismo colaborativo, né? Disseminando melhores práticas globais de marketing e da comunicação. Então, você vê, nós procuramos dentro da aba antecipar tendências, antecipar discussões que serão importantes para os anunciantes e, ao mesmo tempo, na medida do possível, disseminar boas práticas. Então, esse é o papel, vai, que a aba vem desempenhando nos últimos 65 anos. E o livro vem... Ele conta com a participação, né? De líderes de marketing, né? Dos nossos associados, das marcas, né? Que são marcas, como você mesmo mencionou, reconhecidas globalmente, né? Que seguem com o nosso lado e que nos ajudaram a construir essa história dentro da aba, né? Então, a obra, ela tem 31 artigos que trazem a visão desses líderes, que são muitos deles c-levels, que refletem sobre como suas marcas se tornaram grandes expoentes da indústria, traçando um caminho de ética, transparência e responsabilidade social e, ao mesmo tempo, atuando em pautas extremamente relevantes. Eu já tenho... A gente já tem confirmados, né? Artigos nos livros, né? Das seguintes empresas, né? Que são participantes. Nós temos a Ambev, Azul, Balduco, Bombril, BRF, Coti, a própria DASA, Diágio, Ferreiro, GM, Grupo Boticário, enfim. Petrobras, Procter & Gamble, Ultragás, Ferreiro, Unilever, General Motors, vou te ajudar aí, que é tanta gente importante, é tanta gente importante que vale a pena sem... Não precisa, compra o livro porque é muita gente craque, falando e tratando do assunto e vai valer a pena. É muito importante, né? E o que a Nelsina disse é que eles estão falando das melhores práticas, ética, responsabilidade, é o que esses 31 artigos dentro do livro, em comemoração aos 65 anos da ABA, vai trazer com esses 31 profissionais requisitados e condecorados para esse negócio. Eu queria perguntar para você um pouco do Código de Defesa do Consumidor. A ABA vê hoje uma necessidade de uma atualização desse Código ou não? Não. Aliás, a ABA não vê necessidade de nenhuma lei adicional para regulamentar a publicidade brasileira, porque o Código traz artigos importantes que tratam da publicidade e eu tenho ao lado do Código Brasileiro do Consumidor também o Código Brasileiro de Autoregulamentação Publicitária do CONAR. Então, eu já tenho instrumentos normativos, tanto na autorregulamentação quanto na lei, que nos permitem regulamentar a publicidade brasileira. Então, a ABA entende e defende a vedação de qualquer tipo de marketing abusivo ou enganoso e ela entende que nós temos já instrumentos legais, seja no CDC, seja no CONAR, que nos ajudam a fazer valer essa máxima, a lutar contra todo e qualquer marketing abusivo e enganoso. Quero agradecer demais a Nelsina Tropardi, presidente executiva da ABA, que deu uma aula, um show, para a gente, da dedicação da entidade, de todos eles, para a saúde, conhecimento, informação e profissionalismo cada vez mais dos anunciantes. Nelsina, muito obrigado pela sua gentileza. Edmo, eu que agradeço a sua oportunidade de falar um pouco da ABA aqui. Muito obrigada por esse espaço. É um prazer conversar com você e poder compartilhar com a sua audiência o que é a ABA e o que a gente faz para o mercado publicitário. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com outro Diálogo. Até lá. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas Lojas em Ribeirão. E se crede. Gente que coopera, cresce. Legenda Adriana Zanotto. Legenda Adriana Zanotto. Legenda Adriana Zanotto. Legenda Adriana Zanotto